Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou o Marcelo. Estamos de volta com o Captain Toad aqui no canal. Episódio passado a gente concluiu a fase 8. Com tudo, na verdade, faltou o Pixel Toad. Ah, mas eu acho que ele aparece na RAM ou a gente tem que entrar aqui? A gente tem que entrar, não pode aparecer na RAM. A RAM a gente fez bonitinha. É, os Pixel Toad, eles não aparecem normal, a gente tem que clicar neles. Não estamos fazendo nada por enquanto, só as quests que daí vier, né? A gente não está repetindo as fases. Se vocês já puderem deixar um like nesse vídeo, vai ajudar a gente bastante, vai ajudar na avaliação também. E galera, o Marcelo fez uma pergunta interessante para mim, antes da gente começar a gravação. O que os Amibos fazem? Olha lá, ali em cima, está escrito, Amiibo. O que esses trem fazem? Olha lá, você escaneia o Amiibo do Toad para ganhar um cogumelo de invencibilidade. Nossa, que roubado! É Pay2Win, Nintendo? Mentira, não é Pay2Win, mas assim, se você tiver um Amiibo da Nintendo, Não, o Amiibo tem que ser o Toad, né? Você pode ficar Amiibo do Toad. É, o Amiibo do Toad tem que ser o Toad. É, como é que faz? Acho que é só colocar assim. Mas aqui mesmo? Why? Não, tem que apertar o botãozinho. Que botãozinho? Para aparecer Amiibo. Aí, ó. Que bonitinho! Pronto. E aí, o cogumelo da invencibilidade entrou na próxima fase. Esse vai ver o que vai acontecer com a gente. Olha lá. A gente tem uma estrelinha permanente? Então. Será que é permanente? Sim, a gente fica invencível. Permanente? Permanentemente. Eu posso cair na lava que eu não vou morrer? Ah, não! Você nem esperou eu responder! Você não esperou. Então. Sabe o ledrão? O coelho roxo? No New Super Mario Bros. Deluxe? Sim. Que ele é invencível a tudo menos lava. E morrer esmagado e cair em precipício? É, a gente virou o ledrão, entendeu? Entendi. Por uma fase inteira a gente tem invencibilidade. Uau! Será que a gente vai fazer a série inteira assim? Claro que não. Claro que não. Queria, mas aí vocês vão matar a gente. Né, galera? O que você fez, amor? Véi, eu não vi aqui dali. Eu pensei que continuava aqui, ó. Então vamos dar uma corridinha bem rapidinho, ó. Ó, 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 ó o Toad virando a Sonic. Ó, 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 ó. Para, Toad! Pera, tem que rodar aqui pra você, não? Não, você tem que ficar correndo. Não, tem que ficar correndo. Eu vou te bater. Deixa eu rodar. Ah, pera... Ah, dá pra rodar a câmera assim, blocos? É. Aham. Mas... Peraí. Aí? Aí, ele foi bem. Pelo amor de Deus, roda igual gente, normal? Por favor. Como é que roda aqui? Então, é com o analógico mesmo. Você segura. E aí você gira com o analógico. Z, R. Isso. Com o analógico. Com o analógico. Com... Sai daí, sapata fã. Sai. Sai daqui. Com o analógico. Analógico. Eu tava rodando ele. Tá segurando o Z, R? Ah, bonequinho. Você tá me entendendo? Tudo bem, que rapidinho. Aham. Eu não sei pra onde a gente tem que ir, na verdade. Então, esse bicho aqui, se ele cair em cima de mim, ele não me mata. E se eu... Ele morre. Como assim ele morre? Esses bichos aí, fica embaixo dele. Ah, tá. Porque a gente tá invencível. Ah, é. Olha lá. Nossa, que robô. Nossa, que ridículo. Nossa. Vem que a bola. Pelo amor dos universos. Nossa, Bullet Bill. Vocês são tão assustadores. Nossa. Tem que ir um, porque ele é outro aqui, ó. Aí, ó. Aí a gente faz assim. Eles podirem a caixinha. Agora a gente gira eles pra cá, eu acho. E aí eu vou lá e pego. Porque eles vão quebrar as caixas lá longe, tá vendo? Oh. Aí. É. Bonitinha a senhora. Você tá pensando fantasma. E se eu te empurrar desse precipício? Não. Se eu te empurrar, eu vou cair. E se eu te empurrar desse precipício? Não, aqui não cai, não. Ah, é. Ah, que merda. Não dá pra cair. Trouxona. Tá, agora a gente tem que voltar. Sacou? Tá aqui. Aí agora a gente tem que... Sai daí. Sai daqui. É. Cogumelhos. Mochumelhos. Mochumelhos. Você já tem que vir aqui nessa casinha aqui embaixo? Não. Então a gente tem que vir aqui, ó. Mas não tem nada aí ainda. Mas aqui no cantinho não tem não? Oi? No cantinho? Entrando dentro da casinha? Que cantinho? Você entra dentro daquela caixinha. Eu tenho que fazer... O que eu tenho que fazer agora? Pra subir na escada. Ah, eu tenho que quebrar aqui, ó. Então, pera. O que você está fazendo para ajudar a gente nessa fase, Marcel? Olhando. É, você está apreciando, né? Eu estou só dando uma olhadinha, moça. Ah, inferno. É mais pra cá, ó. Assim, eu acho. Vai. Aí. Eu giro pra cá. Falei. Assim. Agora você só entra ali e pega o negócio ali atrás. Ó. Ali, ó. Você entra aqui e pega aqui atrás. Ah, tá. Então, mas e agora? Como que a gente vai ali? Não, a gente tem que... Tá falando aqui em cima? Ó, aí é. Pegamos os três diamantes. Agora a gente tem que... Pegar a estrela. Cadê a estrela? É, eu não vi a estrela ainda. Uai. Pera aí. Deixa eu virar aqui, rapidinho. Rapidinho. Aham. Cadê? Aqui. Não, não. Sai, sai, ícone. Sai, ícone. Ai, eu morri. Ai, foi o que eu te matei. Foi o sai, ícone. Não, foi não. Foi ler de exemplo. Isso daqui, como é que eu rodo essa daqui? Essa dele de cima. Vamos assassinar. Sabe o que é o mais irônico? A gente está com invencibilidade e nós dois já morremos na fase. Foi as primeiras vezes que a gente morreu nesse jogo com item de invencibilidade. Sim. Aí, agora você... Aí, ó, ó, ó o hack do multiplayer. Olha o hack do multiplayer. Aí você... Gira aí. Agora você tem que sair do céu. Ah, foi mal. Aí, gira. Ah, ai, ah! Isso, Macek! Cooperatividade! Tadinho! Você viu que ia me tacar na lá? Me tacou mesmo. Sai, seu menino. É, seu ridículo. Não, deixa eu virar! Seu gente, agora eu vou te tacar na lá. Agora eu vejo que vou te tacar na lá. Não, não vou me jogar. A estrela. Ah, tá. Pode ir lá pegar ela? Vou lá pegar. Vai lá. Isso é uma armadilha. Que armadilha? Não! É o quê? Não! Não faz isso. Eu não estou fazendo nada. Eu estou tentando colocar. Aí, bonitinho. Pronto, para você passar. Pode ir. Eu te espero aqui, amor. É muito falta! É muito falta! Não! Você morreu, mas... Oh, que pena seria! Que pena seria! Solta, solta, solta! Bobo! Quebra! Não! Não! Virei cogumelo na brasa. E aí, gente? Vocês gostaram dessa gameplay da invencibilidade que as duas otárias morreram 50 vezes na fase? E não coletou o Gold Mushroom. Que Gold Mushroom? Eu nem vi nada. Provavelmente estava aquele negócio da lava, tinha que rodar mais e ele aparecer brotando lá. Ah, será que a gente tem diamantes o suficiente para liberar essa fase? Uau! Eita! É um boss. É um boss? Sim. Mas aí, tipo, está vendo a... Ué, por que só tem nove vidas? O que aconteceu? Por que só tem nove vidas, gente? A lava aconteceu. Ah, tá. Você viu que o cogumelo, o Toad sumiu, né? Da invencibilidade. Aham. Aí, se a gente quiser invencibilidade nessa fase também, a gente tem que colocar... Não, vamos. Não! Apareceu! O que apareceu, amor? Você colocou? É, claro. Aham. E eu me chamo Luciana. Que bonitinho esse Toad. Está muito lindo. Grafinho. Eita. Um diamante, né? Sim. Oi. Nossa, que bochechão grande, ele parece um benegão. A cara gorda é igual a do B. Corre, amor. Ah, peraí, peraí. Calma, calma, calma. É, o escudo, é. A gente tem que correr aqui. Isso, a gente tem que ficar entre os escudinhos, né? Isso. E essa plantinha bonita aqui. Ele me lembra que ele... Você não quer pegar essa plantinha bonita? Eu não, não gosto de plantinha. Então, peguei pra mim. Ele me lembra o dragãozinho da Mulan. Muxu. Ah. Muxu não, dragãozinho que tem bigodes. Aham. Você quer pegar o gelinho de diamante ali? Você quer se arriscar? Cuidado. Arrasou, Marcelo. Pera, pera. Oh. Tum, 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 tum. Ah, pera, pera, pera. Pessoal, não te deixo. Bora. Pera. Pera. Sai correndo metêro louco aí, ó. Ah, ah, vou fazer isso no gelinho de diamante. O que? O gelinho de diamante. O que? Eu tava me escondendo, me protegendo. Eu tava me escondendo ali, ó. Ai, o gelinho, o gelinho. O gelinho, o gelinho, ó. Você pode se esconder, que eu vou pegar o gelinho. Ai. Pera, o gelinho, caraca. O dragão tá boladão. Vem, vem, vem. Pera, pera, que ele vai me queimar. E tem mais uma planta ali, você quer pegar a planta? Vou pegar. Aí. Puxa mais uma vez. Mais uma. Aí. Opa, é pra mim. É mochumelo do crescimento. Pera, pera. Bora. Coi, 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 coi. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vé, eles correndo são muito bonitinhos, né? Ah, eles são todos bonitinhos. Correndo, andando, batendo palma. É, morrendo. Ah, o gelinho, o gelinho. Corre, corre, corre. Aí a lava tá subindo tudo. A água? Que água. A lava. Ah, tá. Uiu, 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 uiu. Pode gratinar. Pode gratinar. A gente vai virar shiitake. Vai virar shiitake. Que bonito. Nossa, você tá lá em cima. O de câmera. E agora? Eu vou ficar girando. Uuuu. Fui. Tá, bora. A gente, ah lá, a estrela tá ali em cima, ó. A gente já pegou todos os gelinhos. Aham. Ou a gente puxou as plantinhas, porque pode ter... Ai, 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 ai. Pode ter o... Vida? Ah! O polmel dourado. Nossa. Eu... E aí? Ah, tá, eu fui assumir. Tom, 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 tom. Não, 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 não. Nossa, olha só. Cuidado que vai ficar com a lava. É. Eu fui otária. Véi, ai, que gasto. Corre, 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 corre. Eu me empurrando. E o Benegão. E o Benegão subir no colo do Marcelo. Nossa, o Benegão esfriou muita unha na minha perna. Deixa eu ficar aí, então. Ai, amei. Gracinha. Aí, Benegão, você de boss. É. Você de dragão vermelho. Ah, melhor boss fight. Que o Rolf ficou com a pereba na cabeça dele. Tadinho. Nossa, pulou na pereba. Amor, se eu fosse você. Deixava eu pegar a estrela, porque eu sou todinho. Não mereço. E eu mereço. Não mereço. O chefão morreu. A caçada até o lar do grande pássaro. Ah. Do grande pio. Maravilhoso. Que rouboa a nossa toldete. E que vai virar nugget. Vai. Com o shiitake. Ah, tá, peraí. Acho que isso aqui é... Ah, tá, a gente tem que jogar isso. Aham. É a introdução do capítulo. Que bonito. Vamos rodar? Vamos. É muito bonito. É isso aí. Tem que ter como bater aqui, não se tá pensando. Dá tapa na amiga, né? É, isso é legal. Na recalcada, puxar o cabelo da outra. Ah, que cabelo? O que é ali, ó? O seu picumane. Como é que é o nome dos trens que fica na cabeça dos cogumelos? Shitake. Shimeji. Buritinho. E você sumiu, né? Como sempre, né? No caso, o Player 2 não aparece nos cutscenes. Porque é muito difícil colocar o modelo 3D do personagem sentado do lado do Toad, né? Colocar dois Toad é muito difícil. É trabalho a mais pra Nintendo. Ah, eles preferem tirar. Eles preferem tirar. Eles preferem fingir que o jogador 2 não existe. É, num jogo multiplayer. Ah, não. Não é multiplayer, na verdade. É sim. Em defesa da Nintendo, o multiplayer foi colocado anos depois. Acho que inclusive a versão de Wii U nem tem o multiplayer. Vamos lá. Piranha Creeper, a sua fase, amor. A minha fase. Você não é assustadora. Você não é assustadora. Bu. Nossa, que dano de credo. Olha, tem um piranha. O gelinho já tá ali, ó. É, mas não dá pra pegar no pato. Nossa, que ridículo. Que trollzinha. Ali, ó. Eu vou, inclusive, arrancar a peruca daquela bicha ali. Peraí. Aqui, ó. Vai arrancar a minha peruca? Calma. Aí, eu matei ele. Só que eu acho que era pra tacar ele na piranha. Provavelmente. Mas você pode pular na cabeça dela quando ela for aí, ó. Da piranha? Acho que sim. Ah, aqui, né? É. Será que eu tento? Tem, claro. Eu acho que eu vou morrer. Vai, não. Aí, ó. Caraca, bonitinho. Eu vou ir aqui, hein? É. Moedinhas. Eu vou subir aqui, ó. Que bonitinho que faz igual sozinho. Sim. Pera, rapidinho. Ah. Eu vou ter que pegar isso aqui, ó. Então, mas aí em cima já tá a estrela. Ah, mas não. Tem um negócio que eu vou puxar ali, ó. Ó. Então, mas aí já é o final do mapa, né, amor? Pra cá. E agora a gente entra. Uuuuuh. Ai, eu levei. É, mas a senhora tá fazendo coisa que não devia, né? É porque o bichinho andou. Eu ainda avisei. Ah, você já pegou o gelinho aqui? Eu tô sendo toda otária. Então, vamos pra cá. Vamos pra cá, ó. Não. Mas eu já acabei de ir, amor. Você também. Entendi. Aqui, ó. Eu esqueço que dá pra correr nesse jogo. É uma corridinha que adianta. Todinho. Todinhozinho. Deixa eu ir com você. Aham. Você vai pra um lado, eu vou pro outro? Não. Porque não dá pra separar nesse jogo, né, amor? Não sei se você já percebeu. Não, não se senti. Estamos na fase 11. Não dá pra separar. É mais fácil a gente trabalhar em conjunto que separar. Agora é aqui. Calma que a piranha tá complicado aqui. Tá barato, tem que correr. Oi, tudo bom, filha? E um beijinho na boca da piranha. Eu fiz um... Eu fiz uma merda ali muito escrota, mas vamos lá. Mas deu certo. Olha o todo saindo pra fora d'água. Cuidado. Nossa, parece aquelas fases. A última lá do Treyarch, a gente pula pra fora d'água e sai, pum, e cai. Eca. Ah, e agora? Ah, agora a gente tem que vir aqui, ó. Como assim? Meio outro gelinho. Eu acho naquela planta que me matou ali, ó. Essa aqui? É. Aquelas fases. Aquelas fases. É. Olha lá. Assim? Agora joga ali em algum lugar pra matar. Eu vou tacar na piranha, quer ver? Pode ser. Nossa, que horror, velho. Não fique fazendo zig-zag. Ah! Aqui, ó. Toma, filha. O que que você fez? Eu quebrei a ponte. Nossa, mas assim, ó, tá gorda, hein? Olha lá, tadinha. Ai, ó. Açorado. Bom, pode pegar a estrela. Mas faz de pegar que eu caí. Ai, que briga. Não, eu te espero. Eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui rodeando a estrela, ó. Eu fui... É. É. Alô, querendo me esperar. Eu estava grande demais. Assim, eu tentei passar no cantinho da estrela, mas não rolou. É. Devo falar aqui. Eu que tô correndo por ter quebrado a ponte. Tente. Mas como que eu quebrei a ponte? Não sei, não. Eu só fiquei em cima dela paradinho. Eu sei de todinho ainda, né? De todinho. Nossa, que ponte frágil. Que ponte seletível. Eu passei nela e não queimbi. É. Galera, bom, chegamos ao décimo segundo episódio na água. Caraca. E a gente vai descobrir onde essa aventura do Capitão Toad vai dar no próximo episódio. Se vocês estão curtindo a série, não esqueçam de deixar o like muito importante pra gente, importante pra avaliação do vídeo também. Não deixe de conferir o canal nas outras redes sociais. Os links vão estar todos na descrição. Muito obrigado. E a gente vê vocês no próximo vídeo, no próximo episódio. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho